Olá pessoal, vou tentar fazer uma pedra de galena, um cristal de galena usando um pedaço de chumbo e enxofre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Este é o chumbo, ficou desse jeito, chumbo com enxofre, supostamente galena. Eu fiz um furo aqui e passei um fio para soldar. Este é o rádio que eu estou montando para testar. Tenho o capacitor variável, conector de antena, bobina com 80 voltas de fio, conector de fio terra, conector da saída de som. Bom, eu vou colar na madeira o chumbo bem próximo da saída de som e soldar aqui. Vou colar ele com cola quente. Uma ponta da bobina eu vou soldar no fio terra, aqui no conector. A outra ponta da bobina eu vou soldar no conector da antena. A bobina tem 80 voltas de fio. Vou soldar um fio da bobina e da antena até o capacitor variável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou soldar um fio do negativo do conector de som, saída de som até o fio terra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só dar um fio do negativo do capacitor variável até o terra. É esse fio que vai para o terra. Vou soldar o chumbo na saída de sol. Vou soldar um fio que chama pescador ou bigode de gato. Vai dar contato da bobina, o capacitor com o chumbo. E vamos fazer um teste. Vamos ligar uma caixa de som. Vou ligar o fio da, o fio da antena. Vamos ligar o fio que chama pescador ou bigode de gato. Vamos ligar o fio que chama pescador ou bigode de gato. Aqui eu diminui um pouco o bigode de gato. Tirando o filter, desligando o filter para outras estações. Vamos ligar o fio que chama pescador ou bigode de gato. O fio é pio que chama pescador ou bigode de gato. O fio que chama pescador ou bigode de gato. Apesar do fio que chama pescador ou bigode de gato. Uma suástica, símbolo do nazismo, foi pichada abaixo da ameaça. Em nota oficial, o Instituto presidiu... ...com dedignação e surpresa, ameaças com... ...iniciar uma atividade... ...a instituição de... ...de mais de 100... ...de um... ...posto com o cardiologista para começar... ...a instituição política é reticógnica, mas também por expandir os limites do que era considerado... ...a ideia, sempre... ...oito horas... ...minutos... ... ... ... ... É muito difícil achar o ponto certo de funcionamento, mas quando funciona o som é muito alto... ... 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 Se prepara para encarar o Santos amanhã no Couto Pereira. Ô Rosa, bom café da manhã para você também. ...por dentro das novidades e vários, participando pelas redes sociais da nossa programação. Esse foi o Trio Alexandre e a música é o Leal Amigo. Como é bom quando a gente não ouve esse 40 anos. Mas quando falamos de Jesus, temos a certeza que nunca será. ...conosco aqui através do artigo 999... ...e sabe por quê, Karolid? Ele se lembrou de uma... ...e é que sim. ...e é que sim. ...e é que sim. ...e é que sim.